Estou recebendo aqui em nosso estúdio o prefeito de Castelo, o senhor Cleoni, que vai nos falar um pouco sobre a sua administração, que a gente sabe, como o senhor vem reforçando, a importância de um bom gestor à frente de um município para o seu desenvolvimento. E, para começar, prefeito, eu queria conversar com o senhor, se o senhor pudesse nos dizer qual tem sido a maior realização em relação ao seu mandato enquanto está à frente da prefeitura. Na verdade, primeiramente, agradecer ao canal do turismo, essa oportunidade que a gente está tendo, mas, na verdade, são vários segmentos que tiveram um bom resultado no nosso município. Hoje nós temos o maior centro de eventos de esporte, o maior vão livre coberto do Espírito Santo, o centro de eventos, com mais de 10 mil metros quadrados coberto. Hoje nós temos no nosso município o maior abatedor de frangos do Espírito Santo, um empreendimento de empresários que acreditaram no crescimento do nosso município. Na área da educação é muito importante relatar, porque hoje nós temos, talvez nós fizermos exemplo para o Brasil, de escolas de tempo integral no interior. São três escolas, o projeto vai estar chegando a 10 até o final do mandato. A escola família agrícola também, que é muito importante, onde tem a teoria da alternância, 15 dias em casa e 15 dias na escola, que é justamente para não perder aquele vínculo familiar, de 0 a 5 cresces, nós temos sobrando vaga no nosso município. Então, assim, é de sentir um orgulho muito grande de ter tido a sorte, de ter montado uma boa equipe. Sem uma boa equipe a gente não consegue um resultado positivo, mas, na verdade, foi um crescimento muito bacana. É um povo trabalhador, um povo ordeiro, que merece que eu tire o chapéu para o povo de Castelo. O senhor disse, né, da importância de uma boa equipe, ele estar trabalhando integrado, junto com o senhor na sua administração. E, além disso, também, prefeito, como é que é vista a questão do servidor público? Qual a importância dele para a sua administração? É, servidor sempre ainda quer ter um aumento maior e muitos deles merecem. Na educação mesmo, nós temos um ganho muito interessante para todos os professores. Tivemos escolhas de conselho, de escola, o conselho, juntamente com os alunos, escolhe o diretor de escola. Então, assim, teve um crescimento muito grande. Estou aí na eminência de dar um aumento, porque tem a data base que foi meio espascada, mas eu vou ter que, justamente, dar um aumento retroativo. Mas o trabalhador de Castelo, ele não teve perda em nenhum momento nos seis anos e alguns meses que estamos à frente da feitura. A gente tem que ter uma cautela, porque a gente tem a lei da responsabilidade fiscal que nos responsabiliza por qualquer erro. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, justamente, para que nós não possamos sofrer uma penalidade por um erro de um pequeno aumento que não poderíamos dar. Perfeito. Castelo está localizado em uma região muito próxima, onde o turismo já vem se desenvolvendo, a região das montanhas capixadas. E a gente sabe que Castelo tem se destacado em relação ao turismo religioso. Como isso tem acontecido e por que isso vem acontecendo? Na verdade, Castelo tem uma festa muito tradicional, que é a festa de Corpus Christi, que atrai aí na festa em torno de 70 a 80 mil pessoas. É uma festa religiosa, que já tem uma tradição muito grande, que é uma festa muito bonita, que é a família que trabalha. É a criança, é o pai, é a mãe, todo mundo ali naquele momento mágico de estar construindo aí 3 a 4 quilômetros de tapetes pela cidade. Temos também, no distrito de Aracuí, o maior santuário a céu aberto da América Latina, onde já teve a visita de Roberto Carlos, de vários cantores importantes. E Castelo está aí, cada dia, num cenário de turismo mais forte. Aqui, bem perto mesmo, nós estamos fazendo um grande projeto para a Gruta do Limoeiro, que é o museu, o centro de visitações. Bem próximo dali também, nós temos o Parque Estadual do Forno Grande, que só perdemos o parque, o Pico da Bandeira, local de um cenário lindíssimo, muitas espécies praticamente extintas, preservadas ainda. Tem a onça parda, tem o viado campeiro. Então, sim, um local de preservação muito grande. Castelo, claramente, eu fico muito orgulhoso que descobrimos o turismo de aventura também. Castelo, nós conseguimos colocar Castelo por duas vezes no cenário mundial, onde nós tivemos o campeonato de paraglide, que trouxe mais de 45 países para dentro do nosso município. Foi uma experiência mágica que a nossa cidade não tinha uma estrutura hoteleira. Aí nós optamos pelo cama e café, onde a pessoa alugava a casa, colocava-os ali na casa. Então, aquilo foi muito interessante naquele momento. E aí, turismo cada dia crescendo mais. O nosso município cada dia está trazendo mais turista para Castelo. Ano que vem, vamos trazer novamente o mundial de paraglides para Castelo. Eu tenho certeza que, para a nossa região aqui, eu não vou comentar somente sobre Castelo. Venda Nova tem um potencial turístico muito grande. Varzão em Alto tem um potencial turístico muito grande. Pedra Azul. Então, nós, prefeitos, nos unirmos aqui e sabermos que nós temos algo na mão que é muito importante, que é a melhor empresa, é o melhor investimento que qualquer prefeito possa fazer. É o turismo, trazer o turista para a cidade, porque vem, gosta. O povo da nossa região aqui é um povo muito acolhedor. Então, acho que nós temos tudo aqui para termos o melhor ponto de turismo do Espírito Santo. O turismo sempre tem essa coisa de agregar valor, ou seja, geração de empregos, de receita, enfim, de muitas oportunidades. E aí, como que a população tem visto isso? Ela tem se sensibilizado em relação à atividade turística? Ela tem se sentido beneficiado em relação a isso? O primeiro passo é qualificar as pessoas, tanto na rede hoteleira, quanto no restaurante, quanto nos barzinhos, porque o turista vem e quer ser bem atendido. E a nossa prefeitura, eu acredito que as prefeituras vizinhas aqui, têm qualificado muito, todos os profissionais nessa área, porque o turista vem, ele quer comer bem, ele quer ser bem atendido, ele quer dormir bem, ele quer se divertir, ele quer estradas. Então, acho que nós estamos no caminho certinho, está faltando alguns ajustes, eu tenho certeza aí que o nosso governador Renato Cazagrande, que está à frente agora do nosso governo, ele é um castelense, tenho certeza que ele conhece muito dessa área, eu tenho certeza que ele quer ver o turismo cada dia crescendo aqui mais no Espírito Santo. Teria alguma coisa ainda que o senhor gostaria de realizar durante até o final do mandato, algum sonho, alguma coisa que o senhor ainda gostaria de realizar? O sonho de um prefeito, acho que ele não vai acabar nunca, por mais que você faça, vem mais vontades, e a vontade do povo, cada dia, ela tem uma transformação. O que eu quero mesmo é concluir o centro de eventos, falta pouco, na área do esporte, nós vamos criar vários segmentos, vários campos, bom de bola, campos de dramas sintéticas, concluir esse projeto de escola de tempo integral no interior, eu vou esforçar, eu tenho certeza que vamos alcançar um grande resultado, elevar pelo menos para 10 escolas de tempo integral no interior, que nós temos certeza que nós vamos ser exemplo para o Brasil. Prefeito, eu queria agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, poder falar um pouco do que vem sendo feito no município de Castelo, e fica aí um convite para umas próximas oportunidades, e que o senhor tenha muito sucesso aí no final da sua administração. Quero aqui agradecer mais uma vez o canal do turismo, que está aí fazendo um belíssimo trabalho, e eu tenho certeza que um trabalho bem sucedido por parte de vocês, um bom trabalho nosso também, vamos somar forças cada dia mais para que o turismo na nossa região serrana, cada dia cresça ainda mais. Muito obrigado. E esse foi mais um Município em Ação, com o nosso prefeito de Castelo, senhor Cleone. Até mais.